Uma igreja, uma pracinha e uma escola. O distrito de Itapuirama conserva os traços típicos da cidade de interior. E além da tranquilidade, os moradores antigos contam outras vantagens em permanecer no distrito ao invés de morar na cidade. Vamos rever? Em Cruzeiro dos Feixotos e Martinésia, encontramos lugares pacatos e personagens carismáticos. A Igreja do Rosário, em Miraporanga, nos relembra que Uberlândia começou ali, naquele pequeno povoado que se aglomerava e sonhava em construir um futuro melhor. Em Itapuirama, nos deparamos com uma pequena cidade em que seus moradores encontram principalmente tranquilidade. Uma característica comum aos quatro distritos da cidade de Uberlândia é a vida simples. A impressão que se tem é que nesses pequenos lugarejos, os valores pós-modernos e a correria da cidade parece que ainda vão levar um bom tempo para chegar aqui. A igreja fica bem no centro do distrito. E como na maioria das pequenas cidades brasileiras, onde temos forte influência do catolicismo, ela é a principal referência para a população. Quando começou Itapuirama, não tinha a igreja. Então, aí fez um rancho de capim, né, para rezar o terço. Todo primeiro domingo do mês rezava o terço. Tinha um preto velho que morava aí, né, não tinha nem banco para sentar lá dentro do rancho. O banco de madeira, assim, nós sentava nele, assim, para rezar o terço. Essa igreja começou com aquele cruzeiro. Então, dali é que foi melhorando, que foi fazendo a igreja. Fez uma capelinha, um rancho, para depois ter sido transformada nessa igreja. Agora a igreja é bem arrumada, tudo. A gente aqui é muito devoto de Nossa Senhora da Badia. Tem a festa em julho, que a gente celebra em julho. No meio do ano, acontece em outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida. Acontece festa em dezembro de Santa Luzia. Tem agora em fevereiro de São Sebastião. E aí a gente tem as celebrações todos os sábados, com o padre e com os ministros. Então é a história de nossa igreja. Na praça que cerca a igreja, crianças brincam despreocupadas. Em Tapuirama, não chegou ainda a insegurança e o medo da violência. Parece que por aqui, os tempos ainda são outros. A vantagem daqui que eu acho, no meu modo de pensar, é porque é uma cidade quieta, um lugarzinho, quietinho. Você pode chegar e pôr uma bicicleta de fora aqui, amanhã você chega aqui e ela está aqui. Se tem alguém que precisa, o povo daqui ajuda. É incrível. Eu até me admirei quando cheguei aqui, como o povo ajuda o outro. Um lugar sem perigo, sem nada. Você pode ficar despreocupado. Todo mundo é seu amigo. Todo mundo. É uma irmandade. Todo mundo conhece todo mundo. Então sempre que alguém precisa aqui, pede ajuda a associação e ajuda todo mundo e sempre faz alguma coisa. Eu cheguei aqui e era tudo de chão. Não tinha nada, energia não era da CEMIG. Era uma energia de uma usinazinha no ribeirão que tinha ali, baixa ali e deu uma dor até difícil uma semana que ela não cabava. Um dia tinha energia, no outro dia não. Era um suporte fincado no meio da rua, um suporte madeira. Então a energia fraquinha, se olhava assim parecendo um tomatinho. Aí de repente ela ficava melhor, de repente ela voltava. E por outro lado também, por esse motivo de energia, não se tinha geladeira nos bares. A gente tomava refrigerante e aquele cervejeiro, né? Tinha que ser natural, porque a energia não dava conta de girar a geladeira. E aí foi evoluindo. Agora hoje está beleza, né? Hoje tem asfalto, tem ônibus toda hora, né? Energia. Nem se compara do que era. Terça-feira, por volta das três da tarde. Em Uberlândia, pessoas com pressa, trânsito acelerado. O ritmo é ditado pela urgência, pelos compromissos. Já na casa de seu Gerson e dona Geni, que fica bem pertinho da igreja, as obrigações são outras. Nós vamos lá na dona Geni, né? Vamos lá ver a fabricada, a pamonha dela. Essa pamonha dela parece que é famosa, é verdade? Ixi, é boa, gostosa demais a pamonha. Oi, dona Geni. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que a senhora está preparando aqui? Estou preparando as pamonhas, né? Quanto tempo demora para ficar pronta? Ah, daqui lá para uns três horas. Aí fica pronta. A senhora faz sempre? Faço, sempre que dá certo, eu faço. Mas a senhora é feliz aqui? É só, graças a Deus, porque toda vida a gente vive por aqui, né? A gente parece que não está acostumada assim em outros lugares, né? Então, eu vivo feliz aqui. Quem olha a moça loira na padaria não se engana, parece ser forasteira. Descendente de alemães e italianos, a paranaense Cláudia recém-chegada. Há apenas dois anos que ela e o marido decidiram procurar melhores oportunidades de trabalho. Ter uma oportunidade de serviço para o meu marido e nós viemos aqui, daí tomou até hoje aqui. Eu morava na Arosa, tirava leite, plantava fumo e vivia assim. Feliz de pensar em criar seus filhos aqui em Itapurama? Você pensa no futuro? Pense, se Deus quiser, eu daqui fico o tempo. Na casa da esquina, próxima à praça e ao supermercado, encontramos uma moradora de olhar curioso, que faz questão de falar sobre sua cidade. Eu estou com 92 anos. E a senhora gosta da cidade? O senhor gosta daqui? Gosto. Eu gosto daqui. Tipo, eu não fico lá na casa do meu filho, lá no Berlândia, porque eu gosto daqui. Porque é um lugar sossegado. Minhas amigas, tudo aqui perto de mim. Muitas amigas que eu tenho. Tudo boa demais. Eu gosto de ficar aqui. Eu sento aqui fazendo crochê. Olha o meu crochê. Fazendo crochê. Depois, quando é um jogo de fazer crochê assim, eu sento lá fora, assim, olhando o movimento na rua.